Fala pessoal, aqui é a Educação Canina, tô de volta para mais um episódio de Pergunta do Dia e hoje eu vou responder uma pergunta legal que veio pelo Instagram do Ulisses. Nessa pergunta a gente vai falar um pouco sobre filhotes e como lidar com essa questão dessa resposta semi-agressiva que eu gosto de chamar, né? Muita gente acaba já vendo isso como uma resposta mais forte de agressividade. Existem casos raros que são, mas o legal é que nesse vídeo o Ulisses até mandou um videozinho para poder ilustrar um pouco a situação dele, então vamos lá que eu vou para a pergunta primeiro e depois eu vou mostrar o vídeo para vocês, tá? Ulisses falou, oi Raquel, bom dia, tudo bem? Tudo bem Ulisses. Ele falou, tenho acompanhado seus vídeos no YouTube, eles têm me ajudado muito na educação dos meus filhotes. Tenho um speech, o Charles de 4 meses e o Martin de 3 meses. Os dois são super brincalhões e carinhosos. Acontece que o Martin, o mais novo, tem uma personalidade mais medrosa e reage com muita violência quando tentamos manuseá-lo de alguma maneira que ele não gosta, como por exemplo para limpar as orelhas. Tenho tentado passear um pouco com ele dentro do condomínio para ele gastar um pouco de energia e ficar mais calmo, mas até para colocar aqui ele é muito agressivo. Tenho tentado muitas técnicas, encontrei na internet como associar momentos em que ele tem medo com a recompensa e evitar punir para não deixá-lo mais arredio ainda. Mas confesso que tenho ficado um pouco frustrado, pois ainda não vi evolução alguma no comportamento. Ele costuma morder tão forte que acaba lesionando minha mão e sangrando. Você tem alguma dica do que eu posso fazer, tá? Essa foi a pergunta do Ulisses e ele mandou um vídeo também, então eu vou colocar o vídeo do Ulisses aqui porque vai ajudar para a gente dar uma olhada até legal para vocês verem o que é de fato, né? É a agressividade e o que não é. Então, vamos lá. Aqui está o vídeo do Ulisses. Deixa eu tirar isso aqui para baixo. Oi, meu nome é Ulisses, esse é o Martin, ele tem dois meses e está apresentando muito sinal de agressividade. Acontece quando a gente vai mexer na orelhinha para limpar, para fazer alguma coisa ou até para colocar a guia para a gente passear um pouquinho ou fazer alguma coisa. Ele fica muito bravo, ele rosna, ele morde, ele morde com agressividade, ele esperneia. Para tomar vacina, ele fica muito agitado, muito bravo e para colocar alguma guia, alguma coisa, só com algum petisco ou segurando ele muito forte que deixa ele mais estressado ainda. E aí eu queria saber qual é a dica para melhorar o comportamento do Martin. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Então, legal que o Ulisses mandou o vídeo, então dá para a gente ter mais ou menos uma ideia de como que é esse caso, tá? O que eu quero que vocês entendam a primeira coisa, tá? Primeiro, Ulisses, primeira pergunta para você. Você tem dois filhotes, de uma diferença de um mês de cada um, tá? Primeira coisa que eu queria entender é como você está lidando com a dinâmica com esses filhotes, o que você está fazendo com eles todos os dias. Porque três, quatro meses e você meio que mencionou na sua pergunta que eles são super carinhosos entre eles. Primeiro, é importante você lembrar que Spitz é só um cachorro bonitinho. Normalmente, os Spitz, eles são cães meio selvagenzinhos, que eu gosto de chamar, tá? Por mais que eles sejam pequenininhos e bonitinhos, eles não tendem a ser cães que gostam muito de ficar no colo e gostam muito de manuseio. Boa parte deles não gostam, tá? Eles gostam de afeto até um certo ponto, mas eles não gostam dessa questão da manipulação física com tanta frequência. Isso ou deixa o cachorro muito agitado, normalmente, ou um monte desses cães repelem esse tipo de contato, tá? Então, primeira coisa que eu queria falar para você é, como eles são pequenos, quando eu te perguntei sobre o que você faz com eles todos os dias, eles estão numa fase que seria super legal se você usasse a própria comida do dia para fazer o seu treinamento. Porém, eu vou voltar de novo no ponto importante, que é, você usa a caixa de transporte e interrogação. Essa é uma pergunta importantíssima, principalmente quando a gente fala de múltiplos cães da mesma casa e múltiplos filhotes, que é o seu caso, tá? Você tem dois filhotes ao mesmo tempo. Criar dois filhotes juntos, sem caixa de transporte, é quase que impossível você tocar um treinamento produtivo, tá? Quando eu falo em treinamento, novamente, eu estou falando em construir o estilo de vida que você quer ter a longo prazo com esses cachorros. Parece bobagem, mas os Spitz ou Lulu da Pomerânia são os cães que mais têm surgido no meu radar ultimamente, principalmente nos últimos dois anos. Muita gente com cães dessa raça bem problemáticos. Por quê? Porque eles são atraentes, porque são bonitinhos e pequenininhos, mas em contrapartida as pessoas não entendem esse lado mais ritualístico deles, mais selvagem que eu gosto de falar, tá? Eles só são cães pequenos. Eles têm personalidade forte, eles são desafiadores e muitos desses cães vão mostrar um pouco desse comportamento que eu vi no vídeo seu. O que eu vi no seu vídeo é uma coisa extremamente comum que eu vejo em filhotes de Spitz. Eles não gostam dessa manipulação e eles, se você insistir muito nisso, eles respondem mordendo, tá? O que eu faria no seu lugar? Eu já criaria de cara uma rotina onde incluir a caixa de transporte, tá? Três, quatro meses de idade, já dá pra você pensar aí numa noite de seis horinhas, talvez sete horinhas na caixa de transporte já à noite, tá? Durante o dia, tirar esses cachorros da caixa, banheiro, água e treino. Toda sessão de interação é uma sessão de treino, tá? Muitos Spitz, ou cães pequenos, não importa a raça, né? Eu tô falando do Spitz por conta do caso do Ulisses, mas muitos desses cães pequenos, que as pessoas se atraem por eles porque eles são pequenos e as pessoas querem ficar cor em colo, se tornam cães extremamente agressivos ao toque pessoal porque eles são manuseados demais, tá? O outro lado desses cachorros, quando a gente fala deles serem cães selvagens, é que eles gostam bastante de treinar. Todo mundo que treina cachorro, que já atendeu cães assim, sabe que eles realmente gostam de fazer treinamento. Então, use isso a seu favor, tá? Com todos os filhotes, eu crio associações legais pra colocar e tirar guia, pra manusear a orelha, pra manusear a unha, corte de unha, qualquer tipo de manipulação. Eu uso bastante a comida do dia, mas o que você tem que lembrar é você tá criando uma sequência de coisas novas com o cachorro sem excitação. Essa é a parte mais importante, tá? Principalmente pra vocês que têm Spitz e Luluns. Esses cachorros já são agitados por natureza, porque eles têm bastante pilhas, têm bastante gás, eles gostam de fazer bastante coisa. O que você não pode trazer pra esse tipo de exercício é agitação demais, tá? Eu trabalharia muito o exercício do place, eu trabalharia os comandos normais, que seria o place, o vir pra mim, o sentar e o deitar, porque o deitar com duração vai ser o nome do jogo pra você, principalmente no processo que você tiver de manuseio. Seria ótimo se você pudesse ver o meu playlist que eu tenho no Facebook, no YouTube, do treinamento do Guerlain, que foi um Spitzinho que ficou aqui. Ele estava com mais ou menos oito meses na época, ele era um cachorro que realmente mordia as pessoas por conta de recurso. Então são coisas que você tem que prestar bastante atenção, tá? Eu não vi nada fora do normal no seu vídeo. Fora do normal pra um cachorro dessa idade, que não gosta desse grau de manuseio. E eu vi que você comentou, você falou no seu texto sobre você ter medo de corrigir e achar que a reação dele vai ser pior. Não vai, tá? Não é isso. Você tem que corrigir sim. Só que existe uma finesse e um jeito correto de corrigir um cachorro. Eu acho que se você pensar um pouco em prevenção agora, você eliminar essa liberdade do cachorro e você começar a trabalhar os períodos que ele tá fora da caixa com pequenas sessões de treino diárias, você vai ver um cachorro, te dá uma relevância bem maior. Eu já tava conversando isso hoje com a dona da Bela e da Pan, eu fui devolver a Bela e a gente tava conversando justamente sobre isso. O que faz um cachorro te dar esse olhar e te dar essa atenção não dividida é o fato de que você é que prover pra ele liberdade e tudo que vem com ela. Ou seja, todos os momentos que o cachorro tá fora da caixa e ele tá com você, com a sua atenção não dividida, e todos os momentos que você tá de fato fazendo alguma coisa com ele, seja uma sessão ativa de treino, seja um treino de place, seja uma caminhada, seja o que for. Quando a gente não usa a caixa de transporte, o que que acontece? Você pode até fazer o mesmo número de sessões de treino por dia, quando eu falo de filhote, você pode tá falando aí de 5 sessões por dia que vão ser curtas, de 15, 20, 30 minutos que seja, tá? E sempre no finalzinho uma sessãozinha de place, mas o que que acontece? Se você falar assim, ah, acabou a sessão de treino, vou tirar a guia do cachorro e vou deixar o cachorro livre, ele vai ter 2 ou 3 horas ou mais livre pra fazer o que ele quiser. Logo, essa sessão de treino com você não vai ter o mesmo valor que ela teria se ele estivesse na caixa de transporte restrito, descansando e pensando no que ele acabou de fazer com você. A gente perde a relevância com o cachorro muitas vezes por causa disso. E eu já atendi múltiplos cães que têm dificuldade de manuseio, e todos eles tiveram esse mesmo início de vida com mais liberdade, tá? Porque o manuseio já não é necessariamente uma coisa que todos os cachorros gostam, a maioria dos coisas não gostam. E manuseio você tem que trazer, primeiro você traz o cachorro sozinho pro ambiente com você e faz do manuseio uma sessão de treino. No manuseio é a oportunidade que o cachorro tem de ter o seu afeto. Então assim, afeto deliberado também faz com que a sua sessão de manuseio se torne mais difícil. Quando você mencionou que eles eram super carinhosos, eu pensei logo nisso na época, na hora, porque eles são carinhosos porque ele gosta do seu afeto, ele gosta da sua atenção quando você quer. Mas quando você tem que pegar e manusear ele, ele não quer. Então veja que assim, o que ele quer ele tem o tempo todo. O que ele tá te mostrando é o que ele não quer. Então, quando a gente fala de correção, ou prevenção, ou restrição, é justamente pra você ganhar terreno, pra o cachorro começar a valorizar as coisas que você realmente quer que ele valorize. E isso não é necessariamente só com comida não, tá gente? Tô falando de tempo, espaço, liberdade de escolha. Eu bato bastante nessa tecla aqui com vocês, porque eu acho que eu queria que isso ficasse bem claro, tá? De novo, Ulisse, seu filhote não tem nenhum problema grave. Ele só é um espírito. Isso é bem típico deles, tá? Com personalidade forte. Que não gosta de ser manipulado. O que você tem... Quando eu falo pra você de usar a caixa de transporte, reestruturar a rotina, e não é questão de você descer só pra gastar energia. Não é isso, não faça isso, tá? Não adianta você descer com ele de qualquer jeito. Esse cachorro precisa olhar pra você de uma maneira diferente. Ele precisa ver você como uma pessoa mais relevante. Porque lá embaixo, se dentro da sua casa ele tá mais acostumado a fazer as escolhas do jeito dele, lá fora ele vai fazer a mesma coisa. E se você levar ele lá fora desse jeito, essa é a reação que ele vai ter em relação a tudo que ele não gosta, tá? Então eu gosto de criar uma base legal pros filhotes. A minha preocupação um pouco com o seu caso é se você tá criando dois filhotes ao mesmo tempo. Não é uma coisa que eu recomendo pra ninguém. Principalmente quem não tem muita experiência. Não sei se é o seu caso, tá? Mas a primeira coisa que eu faria é invista numa caixa de transporte. Uma pra cada cachorro. Aqui atrás você está vendo as minhas, tá? Seus filhotes vão dormir na caixa e ao longo do dia você vai fazer rodízio com sessões de treinamento. Não curra pra botar esses filhotes pra interagir. Eu sei que parece tudo muito bonitinho, que eles são fofinhos, que eles são uma gracinha, e eles brincam, eles fazem as coisas juntos. Mas quanto mais interação acontecer entre os seus filhotes, deliberadamente, sem supervisão e sem intervenção, menos relevante você se torna. E a personalidade que o seu filhote tem é uma personalidade muito similar com boa parte dos espíritos que eu já conheci. Daqui pra frente, ele tende a ficar pior. Então, quando as pessoas perguntam sobre um ponto específico ou outro, vocês sempre vão me ver falando sobre a dinâmica estrutural de rotina, que é como você vive com o seu cachorro todo dia. E eu sei que muita gente tem resistência ao uso da caixa de transporte, mas ela é necessária. Se você não usa a caixa de transporte, sempre lembre disso. Seu cachorro sempre vai ter escolhas mais importantes, mais relevantes do que você. E na hora que você quiser pegar o seu cachorro pra fazer alguma coisa de verdade, que é útil cortar a unha, limpar as orelhas, escovar, seja o que for, o cachorro absolutamente vai falar, ah, não tô afim de fazer. E agora você vai fazer o quê? Eu tô afim de fazer outras coisas que eu não sempre faço. Então é como um filho, vamos dizer assim, adolescente ou criança e semi-adolescente. Você controla o que ele faz todo dia, até ele ganhar maturidade suficiente pra fazer as próprias escolhas, tá? Sim, existe uma forma de você corrigir isso, mas eu não gosto de manusear o cachorro no meu colo. Por isso que eu gosto de trabalhar o place com os filhotes no início. E se você vê os vídeos da época do Guerlain, que foi um espírito que ficou aqui, foi isso que eu fiz com ele. Então eu trabalhei o place com ele, e eu escovava ele no place, eu limpava ele no place, eu fazia tudo que eu tinha que fazer, limpar os olhos dele no place, fazia tudo que eu tinha que fazer no place com ele. Tá? Então, veja que o cachorro não é tão chegado à manipulação física, isso não é um problema. O problema é, eu preciso escová-lo. Eu tenho que escovar. Eu não preciso colocar ele no meu colo pra escovar. Eu põe ele na mesa. Se você, ó, pense na ideia dos treinos, tá? E se você vê os vídeos do treinamento do Guerlain, você vai ver isso. Eu ensinei o place pra ele, e ensinei o deita pra ele. O que é que eu pedi pra ele, quando eu tinha que manipular ele? Eu colocava ele no place deitado. Que nada mais era do que uma caminha suspensa. Deitado só com a guia unificada no pescoço no início. É isso que eu fiz com ele. Tudo bem, o Guerlain é um caso à parte, eu fiz um treinamento de cola eletrônico com ele e tudo mais, mas o ponto nem é esse aqui. O ponto é, não adianta você querer manipular o seu cachorro com ele no seu colo. Cada cachorro é diferente, tá? Você, eles são novinhos. Faça associação com a comida do dia. Não é o petisco, é a comida dele, o que ele come, todo dia. Pegue a ração, seja lá o que for, que você dá pra ele se alimentar, café, almoço, jantar. Essa porçãozinha, você vai pegar, e você vai usar um grão de cada vez. Não é tão difícil, tá? Mas o que me chamou um pouco a atenção no seu caso é, eu vi você falar bastante sobre o lado bonitinho deles, talvez um pouco do lado emocional seu com eles, mas criar dois filhotes ao mesmo tempo não é um trabalho fácil, tá? Você pode cair numa armadilha grande, como muitas pessoas caem, que é criar dois filhotes juntos, e daqui a pouco tempo, coisa de seis meses, você começar a ter problema. Um late, outro late também, ou seja, ao invés de você intervir, construir bons hábitos em cada um individualmente, você tem dois cachorros criando hábitos aleatórios, e um copiando o outro. Normalmente o produto final disso são dois cachorros que latem demais, dois cachorros que avançam em pessoas, você tem duas vezes o problema, tá? Então cuidado com isso daí. Se você quiser me passar mais detalhes sobre o seu caso, me avise. Não é um caso absurdo, eu já vi filhotes piores, tá? Mas eu acho que você tá fazendo um approach errado. Não é uma questão só de corrigir nesse momento, mas é uma questão de você preparar o cenário pra essa situação dar certo. Então veja os vídeos sobre o place, ensine o place, o senta e o deita pra ele. Todo dia com a comida do dia, tá? Faça disso sessões produtivas. O seu dia com filhote, ele é um... Nada mais é do que um dia que seria um... Similar a um dia de um cachorro adulto, só que um pouco mais limitado. Então ele vai ter mais tempo de caixa, mais intervalos pra ir no banheiro, e mais sessões de treino. E o tempo dele fora da caixa é todo supervisionado por você. Eu sei que todo mundo acha bonitinho o filhote correndo, brincando e pulando. Mas se você não entrar nessa... Não entrar numa modificação agora, não pensar em começar a construir o curso que é lá na frente, você vai começar a ter problemas mais complicados, tá? Então dê uma olhada nos meus vídeos. Eu tenho no meu site um artigo legal sobre o início do treinamento de filhotes, o que você pode fazer. A adaptação da caixa de transporte é uma coisa muito importante. Vai fazer toda a diferença pra você, acredite em mim. Se você voltar aqui no canal daqui a um ano, eu tenho certeza que você vai me agradecer sobre o uso da caixa de transporte. Isso com certeza vai fazer a diferença pra você, tá? Mas não, não é um caso drástico. Ele é só um caso onde eu acho que você tá entrando pela via errada, tá? Manipulação é isso. Põe o cachorro no... Ensine o place, ensine o deita e manipule o cachorro nessa situação. Devagar e com calma. Tem uma finesse nisso. Já falei pra vocês isso antes. Muita gente tem problema com manipulação de cachorro. Porque as pessoas às vezes querem fazer rápido demais. Não é uma questão de falar mais. Pelo contrário, é falar menos. É você controlar a sua respiração. Saber fazer as coisas devagar, tá? Mas use a caixa de transporte. De verdade. Vai fazer toda a diferença pra você, tá? Asterisco aqui. Não é que o cachorro vai ficar o dia inteiro na caixa, não. Quando eu falo de usar a caixa de transporte, é... A caixa de transporte é o lugar onde o cachorro vai passar a noite. Vai dormir. E de manhã, obviamente, você vai tirar o cachorro. Ele vai usar o banheiro. Ele vai fazer xixi. Ele vai fazer cocô. Você vai fazer uma sessão de treino. E ao longo do dia, ele vai ter vários momentos na caixa. Acabou a sua primeira sessão. O filhote dorme bastante. Terminou a sua sessão. Ele já comeu. Ele já fez xixi. Ele já fez cocô. Ele já bebeu água. Você pode fazer um placezinho com ele. E ele volta pra caixa. Você pega o outro filhote e faz a mesma coisa. Você vai ter muito disso ao longo do dia. Por isso que dois filhotes ao mesmo tempo dão muito trabalho. Se você quiser fazer do jeito certo, tá? Mas é isso, tá, gente? Pra vocês todos, eu tenho um link no meu site. Um artigo no meu site falando sobre isso. Não peguem dois filhotes da mesma unhada. É o fim do mundo? Não, mas não é pra todo mundo. Por quê? Porque todo mundo acaba pegando dois filhotes com a intenção de criá-los juntos. Criá-los soltos juntos. E aí é onde começa o problema de muitos de vocês, tá? Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Nem com filhotes, nem com cães adultos. E pra quem tá aqui no canal, vocês veem a quantidade de perguntas que eu recebo em relação a brilho de cães da mesma casa. E tudo começa aí, nessa fase, tá? Então tome bastante cuidado com isso. Treine seus cachorros, gente. Não é tão difícil assim, tá? Eu coloco bastante vídeo aqui pra vocês. O que eu faço todo dia com os cachorros, com os cães que estão no intensivo. E não demora tanto tempo assim pra cachorro mudar. Se você se dedicar e se comprometer com a rotina um pouco mais disciplinada com seus cães, tá? Aproveite essa fase, tá, Ulisses? Eles estão começando. Não deixe esse barco virar, tá? É isso, gente. Beijo grande e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau. Tchau.